Ele não afunda, nem Deus conseguiria afundar este navio, fazer cada dia valer a pena, parece que são mais de mil facas entrando em nosso corpo, a partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar, eu sempre venço, Jack, de um jeito ou de outro. Música para se morrer afogado, agora sei que estou na primeira classe, o coração de uma mulher é um oceano profundo, cheio de segredos, quando não se tem nada, não se perde nada, você pula, eu pulo, lembra? Para onde moça? Para as estrelas, de todas essas falas, nenhuma é capaz de superar aquela que diz, você pula, eu pulo, lembra? Porque ter parceria para mergulhar na loucura dessa vida não tem preço. Você é boba, Rose, por que você fez isso? Por quê? Por quê? Você pula, eu pulo, lembra? Meu, chega muito, hein? Meu, chega muito... S-S-S-S-R TAlright